Hoje o papo é sério, tô até de óculos, pra ver tudo em 4K. Pais ruins e mães narcisistas são tópicos muito pedidos e comentados aqui no meu canal. Eu acho que tem pelo menos 3 vídeos sobre isso e em quase todas as minhas análises eu falo sobre isso. A geração antes da nossa foi traumatizada e aí eles pegaram os seus traumas e passaram pra gente de presente. Só que diferente deles, nós falamos sobre esses problemas, tratamos esses problemas e conversamos sobre esses problemas. E no vídeo de hoje eu trarei luz para suas trevas. Se você é um adulto, filho de pais emocionalmente imaturos ou abusivos e não sabe como lidar com os seus pais, como perdoar os seus pais, como entender os seus pais, vem comigo. Que hoje a gente vai pra terapia. Entra no carro, piranha, que nós vamos pra terapia. Esse vídeo foi baseado em um livro que foi escrito por uma psicóloga e você pode encontrá-lo na Amazon. Assim como você também pode encontrar na Amazon o livro da Ruth. Ruth é uma escritora brasileira independente que recentemente lançou o seu primeiro livro, O Propósito das Sombras. Esse livro faz parte de uma série de dois livros e o segundo livro será lançado em março ou em abril. Então fique esperto. É muito importante apoiar artistas e escritores brasileiros independentes. Então vale a pena você dar uma olhada no livro da Ruth. Tá na promoção, tava R$11,99 e agora tá R$5,99. R$6 um livro, cara. Vai ler um livro, pelo amor de Deus. Aproveita que tá barato, lê o livro da Ruth. Você não precisa de um Kindle pra ler. Você pode ler no seu celular ou no seu computador. O livro se passa no último ano do ensino médio e ele é protagonizado por quatro personagens. Cada capítulo mostra o ponto de vista de cada um desses personagens. Cris e Samuel são dois stalkers que roubam do lixo os bilhetinhos trocados durante as aulas. Julia é uma aluna estrangeira que começa a sofrer xenofobia, mas tudo começa a mudar quando ela acaba sendo beijada pela colega no fundo da escola. E o Nathan é um cara que vai escondido pra um grupo de apoio pra pessoas com câncer, só que ele não tem câncer. O motivo da sua ida lá é um mistério e ele acaba sendo seduzido por uma mulher mais velha. Volto a dizer como é importante a gente apoiar escritores brasileiros independentes. Então sigam a Ruth nas redes sociais. E o link pra você comprar o livro dela tá aqui na descrição. Vai lá. É na Amazon. R$6. Vai ler um livro. Vamos ao vídeo. O roteiro desse vídeo foi baseado nesse livro aqui. Filhos adultos de pais emocionalmente imaturos. Como se curar de pais que rejeitam ou que são distantes e egoístas. Esse livro foi escrito por uma psicóloga. É uma leitura que vale a pena. Mas se você quiser a versão mastigadinha, resumida. Vem que a doutora Vitória vai analisar o seu caso. Não sou psicóloga, tá gente? Deixando isso bem claro, nem sou estudante de psicologia nada. Eu só sou uma pessoa que gosta... Eu gosto de psicologia, mas eu não sou psicóloga nem estudante. Então não confunda as coisas. Eu separei esse vídeo em cinco tópicos. O primeiro tópico é sobre os quatro tipos de pais emocionalmente imaturos. O segundo tópico, as consequências de ter pais emocionalmente imaturos. O terceiro tópico, como os filhos reagem a esses pais. O quarto tópico, internalizadores versus externalizadores. E o quinto e último tópico, como lidar com seus pais. Como eu disse, o meu roteiro foi baseado nesse livro aqui. 90% desse vídeo é baseado nesse livro. Mas eu também coloquei conselhos e conversas que eu tive com a minha terapeuta sobre esse assunto. 90% foi baseado no livro e os outros 10% nas minhas conversas com a minha terapeuta. Pais emocionalmente imaturos deixam os seus filhos ansiosos e inseguros. Você sente que você não pode confiar naquele pai. Porque durante a sua infância, ele meio que não esteve lá por você. Fisicamente ou emocionalmente. E nós temos quatro tipos de pais emocionalmente imaturos. Os pais dramaticamente emotivos, os compulsivos e controladores, os passivos e os rejeitadores. Com os pais dramaticamente emotivos, você precisa pisar em ovos. Porque o tempo todo, ele fica mudando de humor. Eles não sabem lidar com as próprias emoções. Eles não sabem lidar com os seus problemas de adultos. Eles se sentem a vítima de todas as situações. E por se sentirem assim, eles querem sempre ser consolados e acolhidos pelos filhos, que são crianças. É como se o seu pai ou a sua mãe fosse um adolescente. E é você, o filho, que precisa lidar com esse adolescente. Em níveis mais graves, nós temos o bipolar, o borderline e o narcisista. Então, antes de falar que a sua mãe é uma narcisista, calma aí. Talvez a sua mãe só esteja agindo como uma adolescente, porque ela é emocionalmente imatura. Não necessariamente narcisista. Ela precisa de um diagnóstico pra ser considerada uma narcisista. Filhos de pais dramaticamente emotivos estão sempre em alerta. São aqueles adultos que o tempo todo ficam observando a situação pra ver se alguém vai mudar de humor, pra ver se alguém vai explodir. Eles se sentem sempre ansiosos, porque eles não sabem o que esperar da outra pessoa. Esses filhos crescem aprendendo a ler emoções, pra sempre estar preparado pro pior. Pais compulsivos e controladores. Eles parecem normais. São apenas pais meio rígidos, mas a verdade é que eles são extremamente egocêntricos. Eu sei o que é melhor pro meu filho. Eu conheço o meu filho. O filho me obedece, porque eu sou a mãe. Então, eu sei de tudo sobre o meu filho. Eles sempre vão querer se meter na vida do filho. Eles querem a perfeição. Se você tirou oito, você poderia ter tirado nove. Se você limpou a casa, você poderia ter limpado bem melhor. Nunca tá bom, nunca será o suficiente. Eles querem que você seja perfeito. Mas isso é impossível. Você nunca será bom o suficiente. Você nunca terá feito o suficiente. E aí, essa criança, ela cresce e se torna um adulto que tenta fazer tudo com perfeição. Ele será um excelente aluno, um excelente profissional. Mas ele nunca descansa. Ele sempre procura fazer o melhor. E nunca tá bom o suficiente pra ele, porque ele se sente constantemente avaliado. E ele sente que ele precisa ser aprovado pelos pais. O que nunca vai acontecer. Pais passivos. Esses pais, eles são os mais difíceis de identificar, porque é muito sutil. Esses pais passivos costumam se juntar com pessoas controladoras. Com pessoas que têm uma personalidade dominante. Então, o pai passivo vai se casar com a mãe emocionalmente emotiva. A mãe passiva vai se casar com o pai controlador. Pais passivos não são raivosos. Eles não são controladores. Eles não têm essa mudança brusca de humor. Mas eles são passivos. O que pode ser tão ruim quanto. Por exemplo, o seu padrasto te xinga, te humilha, te bate, te trata muito mal. A sua mãe não vai fazer nada, porque ela é passiva. Não, filha. É o jeito do seu padrasto. Você precisa obedecer. Você precisa ter mais calma. Foi você que começou a briga, né? A mãe passiva, ela nunca vai se meter. Ela deixa acontecer. Às vezes, essa mãe passiva, ou essa pessoa passiva, pode ser uma vítima também desse abusador. Mas ela não vai fazer nada. Ela vai continuar com essa pessoa. Porque ela é passiva. Quando esse filho se sentir ameaçado ou com medo, ele vai entender que ele não pode contar com esse parente passivo. Porque ele nunca faz nada. Ele nunca ajuda. Então, eu não vou pedir ajuda pra minha mãe, porque ela vai falar que eu preciso aguentar isso calada. Eu disse que eles são os mais difíceis de identificar. Porque, normalmente, as crianças, elas gostam desse parente passivo. Se é o pai passivo, ele é legalzão, ele faz você dar risada, ele leva você pra brincar. Mas, quando tem problema, é a mãe que assume. Ou a mãe passiva sempre te trata muito bem. Ela não briga com você. Ela não fala nada. O seu pai te escurraça. Ele arregaça com você. Então, entre um pai agressivo e uma mãe que não faz nada, eu prefiro a mãe. Um exemplo clássico é o pai legalzão e a mãe que é chata. A mãe limpa, a mãe cozinha, a mãe leva na escola e a mãe dá bronca. O pai, meu pai é da hora. Meu pai nunca nem briga comigo. Meu pai me leva pra jogar bola. Meu pai me leva pra fazer um monte de coisa. Mas, quando dá problema na família, é a mãe que assume, não o pai. Em alguns casos extremos, quando as coisas ficam muito sérias, esse parente passivo, seja o pai ou a mãe, vai embora. Porque, assim, eu gosto do meu filho, menos quando me dá trabalho. Crianças que crescem com pais passivos se tornam adultos passivos ou que tentam sempre justificar coisas ruins nos outros. Por exemplo, o namorado que xinga a namorada. Aí, essa namorada passiva vai falar que nem a mãe. É o jeito dele. Não, ele não fez por mal. Com certeza, ele me xingou porque ele tava mal-humorado. Então, essa pessoa passiva sempre tem uma desculpa. Ela nunca vai falar, não, você está errado. Os pais rejeitadores, eles criam uma barreira entre eles e os filhos. Seja física ou emocional. Parece que você não existe e você pensa que, talvez, se você não existisse, os seus pais seriam mais felizes. Ou, pelo menos, menos frios. Esses pais não querem contato com esse filho. Nem fisicamente, nem emocionalmente. Eles podem te abandonar, te deixar com um parente, não ligar pra você, não tentar entrar em contato. Ou, eles até podem te criar, mas sempre vai ter aquela distância. Vai brincar pra lá. Na vida adulta, esses filhos podem se tornar pessoas que não vão pedir ajuda. Porque, durante toda a sua infância, eles se viraram sozinhos. E, na vida adulta, eles vão continuar se virando sozinhos. Porque eles acham que estão sozinhos. O seu pai ou a sua mãe pode ser uma mistura desses quatro tipos, o que é bem comum. Então, se você quer saber se os seus pais são emocionalmente imaturos, responda sim ou não pras perguntas que eu vou te fazer. Observando os seus pais, você diria que eles só se preocupam com as próprias necessidades? Eles têm pouca empatia? Eles não gostam de intimidade? Eles são reativos e não conseguem manter a calma? Eles explodem do nada e descontam em você? Eles são sempre as vítimas da situação? Eles gostam de estar no comando da sua vida? Eles são carinhosos, mas ficam distantes quando surge algum problema? Eles gostam de zombar ou menosprezar você? Eles veem você como um incômodo? Se você respondeu sim pra mais de três perguntas, meus parabéns! Grandes chances dos seus pais serem emocionalmente imaturos. Além dos quatro tipos de pais, o livro também dá características de pessoas emocionalmente imaturas. Então, pode ser que os seus amigos, o seu namorado ou a sua namorada, ou até mesmo você, haja da seguinte forma. Pessoas emocionalmente imaturas têm a mente fechada. Eles odeiam ser contrariados porque eles acreditam que só a opinião deles importa, só eles estão certos sobre absolutamente tudo. Se você discordar, eles vão ficar bem irritadinhos e como são explosivos, eles vão acabar gritando com você. Eles querem sempre que os outros façam as suas vontades e dificilmente eles fazem as vontades dos outros. Eles não pensam nas consequências porque eles são explosivos e emocionados, então eles nunca param pra tentar pensar sobre as coisas, eles não são racionais. Eles não fazem análises imparciais porque eles não tentam entender o outro e eles não estão nem aí pras experiências dos outros. Eles são sinceros e falam tudo o que pensam. Sabe aquela pessoa que fala, é o meu jeito, eu sou sincera, tudo o que vem na minha cabeça eu falo. Talvez você só seja emocionalmente imatura. Você não consegue entender que naquele momento, naquela situação, a sua opinião não é bem-vinda. Talvez aquela pessoa não queira ouvir a sua opinião. Talvez a sua opinião só vai magoar a sua amiga. Se a sua opinião vai magoar alguém deliberadamente, então cala a boca. Por exemplo, sua amiga terminou o namoro, o namorado dela era um bosta. O namorado dela era um merda. Era um relacionamento abusivo. Mas a sua amiga, ela tá muito mal. Ela tá tipo muito, 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 muito triste. Você precisa realmente naquele momento dar a sua opinião? Sincera? Mas Vitória, ela pediu a minha opinião. Eu sei. Mas como uma pessoa madura, você sabe que naquele momento é melhor você não falar algumas coisas. Pessoas emocionalmente imaturas sabem a hora de falar e como falar. Pessoas emocionalmente imaturas gostam de reclamar. Ele vai falar, 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 xingar, reclamar, esbravejar. E aí você vai dar uma solução lógica pro problema dele. Ele vai só te ignorar. Ele não quer saber. Porque ele não quer solução. Ele só quer reclamar. Eles gostam de chamar atenção, mas não são extrovertidos. Porque as pessoas extrovertidas, elas conseguem conversar com todo mundo sobre vários assuntos. E não sobre si mesmo. Pessoas emocionalmente imaturas só falam de si. Porque eu, pra mim, por mim, porque que eu fiz? Eu fui lá e eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Você até pode mudar de assunto, mas ele vai voltar o assunto pra ele. Ai, gente, eu fui pra praia. Não, porque quando eu fui pra praia. Pessoas emocionalmente imaturas querem que os outros tenham o mesmo tipo de vida que eles têm. Como assim, Vitória? Não entendi. Vou te dar um exemplo. Família religiosa. Já entendeu, né? Já entendeu. Não, porque aquilo ali é pecado. Não quero que você faça. Eu acho que é errado. Eu acho que é pecado. Portanto, você não vai fazer. E se você fizer, eu vou ficar com birra com você. Ou então, eu não consegui comprar aqueles shorts. Estou irritada. Não quero que você compre esses shorts. Porque se eu não comprei, você também não vai comprar. São pessoas que estão numa situação e querem que todo mundo esteja nessa situação. E ai de você, se você fizer diferente. Essas pessoas não gostam de diversidade. Todo mundo tem que ser do jeitinho que ele quer. E se você não cumpre o papel que ele espera que você cumpra, ele vai ficar muito irritado. Se você não cumprir o papel que os seus pais querem que você cumpra, eles vão tentar achar um jeito de te humilhar na frente de outras pessoas. Se você tem um irmão e o seu irmão cumpre o papel que os seus pais querem que ele cumpra, o seu irmão vai se tornar o favorito e você vai se tornar o rebelde. Se você não tiver um irmão, o seu pai ou a sua mãe vai pegar alguém de fora. Nossa, porque a filha de fulano é excelente. Não, porque as meninas da igreja, não sei o que, você sempre vai ser o rebelde. As pessoas emocionalmente imaturas gostam de inverter os papéis. E isso é muito comum numa dinâmica familiar. Sabe quando você era uma criança e a sua mãe começou a falar mal do seu pai pra você? Começou a falar mal do casamento dela pra você? E reclama... Às vezes ela até chora, tá? Até chora na mesa da cozinha. Ai filha, não sei o que fazer com o seu pai. Ela tava invertendo os papéis. Ela queria ser consolada por você. Só que quem tem que lidar com o casamento de merda dela é ela, não a criança de 9 anos. Sabe o pai que chega putaço do trabalho e grita com a mãe, e grita com os filhos, e estraga todo o ambiente? Ele quer ser consolado. Ele quer que alguém vá até ele e fala, tá tudo bem, acalme ele. Mesmo que não acalme ele, tipo, fica calmo, só dele gritar com você, você já tá ajudando ele porque ele já tá descontando em alguém. Esse pai também inverteu os papéis. Porque quem grita, quem quebra as coisas, quem chora, quem bate é a criança. Só que a diferença entre a raiva do pai e a raiva da criança é que a criança não entende a raiva dela. O pai é um homem adulto, ele deveria saber como lidar com a própria raiva e as próprias frustrações. Por que que ele não faz isso, Vitória? Porque ele é emocionalmente imaturo. A criança que cresceu consolando os pais, cuidando dos pais, na vida adulta vai se tornar a mãezona do rolê. A mãezona da galera. Sabe por que a sua amiga é a mãe do rolê? Porque lá na infância dela, ela era a mãe da própria mãe. Que você tem pais ruins, todo mundo já sabe. Mas crescer com pais assim, tem algumas consequências. Consequências essas que talvez você não saiba ou não reconheça. O segundo tópico é as consequências de ter pais emocionalmente imaturos. Crianças que foram criadas por pais emocionalmente imaturos, quando elas chegam na vida adulta, elas sentem uma falta. Elas não sabem, elas não conseguem dar nome aos bois. Mas eu vou dar o nome pra esse boi. O nome desse boi é vazio existencial. Que também pode ser chamado de solidão emocional. Você se sente só, você se sente vazio, porque na sua infância, você foi negligenciado e rejeitado. E por se sentir negligenciado e rejeitado, você queria crescer rápido. Você não via a hora de se tornar um adulto, porque o seu desejo não era ser um adulto. Você queria ser autossuficiente. Você queria ser responsável pelos seus próprios problemas. Só que você não tinha noção do que era a vida adulta. E é nessas que as pessoas se casam muito cedo, saem de casa muito cedo, tem filhos muito cedo, arrumam um emprego merda muito cedo, porque não tem opção. E agora que você é adulto, você quer voltar a ser criança. A verdade é que você não queria ser adulto. Você queria se livrar desse sentimento de solidão. E você achou que encontraria isso na vida adulta. Outro problema de crescer com pais emocionalmente imaturos é que repetimos padrões. Namoramos pessoas emocionalmente imaturas. Porque é muito mais fácil lidar com aquilo que a gente já conhece. Então a gente acaba namorando uma versão alternativa da nossa mãe, uma versão alternativa do nosso pai. Mesmo depois de adultos, autossuficientes, com uma casa, um namoro, um trabalho, ainda assim nos sentimos infelizes. Só que a gente não sabe por que a gente se sente dessa forma. E às vezes nos culpamos, porque temos tudo. Mas ainda assim eu me sinto infeliz. Algumas pessoas ficam acomodadas nesse estado de infelicidade. Remoendo a vida, reclamando de tudo. Profundamente infelizes. Só que elas não sabem por que elas se sentem infelizes. Então elas se acomodam nesse sentimento. Você sente falta dos pais que você gostaria de ter tido durante a sua infância. Se minha mãe fosse assim, eu seria mais feliz. Se o meu pai agisse dessa forma, eu seria mais feliz. E por que a solidão na infância nos afeta tanto? Porque somos seres sociáveis. Nós gostamos de conversar, de compartilhar ideias, energias, experiências, sentimentos, emoções. Nós vivemos numa sociedade, caramba. Não fomos feitos pra ficarmos sozinhos. Sem nunca ter contato com outro ser humano. Sem ninguém pra conversar. Sem ninguém pra te ajudar. Você precisa de alguém pra te ajudar. Não tem como você resolver todos os seus problemas sozinho. Normalmente, quando as pessoas usam essa frase. Não nascemos para ficarmos sozinhos. Elas estão se referindo a relacionamentos amorosos. A ter um marido ou uma esposa. Eu não tô falando isso. Eu tô dizendo que nós precisamos de alguém. Nós precisamos, em um dia muito cansativo, chegar em casa e ter alguém pra ligar e desabafar. Você precisa de um amigo. Você precisa de um abraço. Você precisa chegar no colo de alguém e chorar. A solitude, ela é muito importante e ela tá relacionada ao autoconhecimento e conseguir lidar com o seu próprio eu. Mas não quer dizer que você vai morar nas montanhas sozinho, sem ninguém. Você pode até tentar. Mas eu não acho que vai dar certo. Ainda falando sobre consequências, pra gente começar o nosso processo de cura, precisamos entender uma coisa muito importante. Que muitos esquecem ou muitos ignoram, mas a gente precisa lembrar de um detalhezinho na nossa história. Os nossos pais também já foram crianças. Os nossos pais tiveram pais ruins, se espelharam nesses pais e descontaram na gente. Nossa geração tem um livro dizendo que os nossos pais são emocionalmente imaturos. Nós temos as redes sociais pra conversar, pra desabafar, pra falar sobre os traumas que a gente tem da infância. Os nossos pais não tinham nada disso. Pelo menos a maioria. Os nossos pais, eles foram agredidos, eles foram abusados, eles foram humilhados, eles começaram a trabalhar muito cedo. Sabe esse papo de, na sua idade eu já tava trabalhando? É verdade. Na nossa idade, na verdade, com 13 anos, com 14 anos, os nossos pais já estavam trabalhando. Às vezes na roça, debaixo do sol. Sabe o vazio existencial, a solidão emocional que você sente? A sua mãe se sentia do mesmo jeito. Talvez ela ainda se sinta desse jeito. Só que ela não sabe lidar com esse sentimento. Ela não tem com quem conversar. Talvez esse sentimento tenha se enraizado dentro dela e tenha se tornado uma depressão. A sua mãe teve filhos muito novas, se casou muito nova, porque assim como você quer sair da casa dos seus pais, a sua mãe também queria sair da casa da sua avó. O seu pai não podia chorar, desabafar? O seu pai desabafar com quem? Com o pai dele que ia dar um soco na cara dele porque tem que aprender a ser homem? Homens, em sua maioria, quando se sentem profundamente frustrados e deprimidos, eles partem pra violência ou então eles a própria vida. Isso de acordo com o livro. Os nossos pais também sofreram as consequências. Se você chama a sua mãe de narcisista, com certeza a sua avó ou o seu avô era uma pessoa bem difícil de lidar. A sua mãe não nasceu essa pessoa horrível que você acredita que ela é. Ela sofre as consequências de também ter tido uma mãe ou um pai ruim. Saber disso nos ajuda a entender todo o cenário em que estamos inseridos. Você entende por que seus pais foram tão ruins com você ou foram tão negligentes com você. Não justifica, mas é compreensível. E se você não se tratar e se você não tentar melhorar, daqui a 30 anos vai ser o seu filho na terapia falando que a mãe dele era uma pessoa ruim. E se você não tiver filhos, serão ex-namorados, ex-amigos, ex-colegas na terapia dizendo que a fulana e o fulano é uma pessoa horrível. Por quê? Porque você agiu exatamente como a sua mãe e como o seu pai. Quando você percebe que você pode ser um monstro, assim como a sua mãe foi um monstro, assim como o seu pai foi um monstro, você entende que no final das contas, são todos seres humanos com sérios problemas. Um sentimento muito comum quando você cresce com pais emocionalmente imaturos é a raiva. Mas essa raiva, ela pode demorar pra aparecer, porque crescemos com a ideia de que os nossos pais são mais sábios e eles sabem melhor do que a gente, que devemos, a todo custo, honrar pai e mãe. Só que quando você cai na real de que cresceu com pais distantes, ausentes, negligentes e mesquinhos, a raiva, ela toma conta. É um sentimento completamente normal, ele é válido e te ajuda a se distanciar dos seus pais, se essa for a sua vontade, ou quebrar hábitos que você tem por causa dos pais que você teve. Por exemplo, sempre pedir desculpas. Você tem essa mania de se desculpar por tudo, porque você cresceu com uma mãe que sempre ficava irritada e falava que tudo que você fazia estava errado, então você cresceu pedindo desculpas. Aí quando você percebe que a sua mãe foi uma babaca, você sente raiva e para de pedir desculpas por tudo o tempo todo. O problema é quando essa raiva não tem um alvo ou não é externalizada. Vai virar ressentimento. Sabe quando a sua mãe vai cuidar da sua avó ou tem que lidar com a sua avó e a sua mãe fica extremamente estressada, cansada e irritada? A sua mãe sente raiva da sua avó, mas ela não tem coragem de falar isso. Então ela fica ressentida toda vez que tem que lidar com a sua avó. Quando você não direciona essa raiva para os seus pais, você direciona ela para você. Você vira o alvo da sua raiva. Você começa a se xingar, você começa a se criticar, você acredita que você merece ter uma vida de merda. Porque você sente essa raiva, você não tem coragem ou você ainda não tem noção de que você pode direcionar essa raiva para os seus pais, então você desconta em si mesmo. Sabe quando você para e pensa, meu Deus, eu não tenho paciência com a minha mãe. Eu não tenho paciência com a minha mãe. Eu preciso ser mais paciente com a minha mãe. Só que aí, na primeira oportunidade, vocês brigam. E você pensa, por quê? Por que a minha mãe me irrita tanto? Porque você sente raiva dela. Uma última consequência que é óbvia, eu já falei isso, mas eu vou repetir, porque é importante que você entenda. Se você teve pais emocionalmente imaturos, é bem possível que você se relacione com pessoas emocionalmente imaturas. Se sua mãe gritava com você, sua namorada vai gritar com você. Se o papai era ausente, você vai arrumar um namorado ausente. Talvez não ausente, mas emocionalmente distante. Se você não perceber isso, que você está namorando os seus pais, todos os seus relacionamentos serão uma merda e você sempre será infeliz. Mais claro do que isso, só o sol. Aí, você me pergunta e eu te respondo, Vitória, por que as pessoas agem do jeito que elas agem? Por que eu tenho essa necessidade de agradar as pessoas? Por que eu sempre fico pedindo desculpas? Por que eu sou tão agressivo com as pessoas? Por que quando eu estou perto dos meus pais, eu me sinto aquela criança indefesa? Por quê? Aí, entramos no terceiro tópico, como os filhos reagem a esses pais. Sabe por que você sente que volta a ser uma criança quando você está perto dos seus pais emocionalmente imaturos? O nome disso é falso eu e fantasia de cura. Crianças que crescem com pais emocionalmente imaturos, elas criam um falso eu porque elas acreditam que os seus pais não vão amar os seus verdadeiros eus. Na fantasia de cura, a criança cria fantasias numa tentativa de se salvar. E o objetivo final é ser amada, acolhida, ouvida, vista. Por exemplo, se eu for uma cantora pop mundialmente famosa, eu vou ter milhares de fãs e eles vão me amar. Se eu for muito linda, todo mundo vai olhar pra mim e eles vão me amar. Se eu for boazinha e inteligente, a minha mãe vai me amar. Na vida adulta, essas fantasias vão te sabotar. Por exemplo, se o meu pai aprovar meu namoro, eu vou ser feliz. Se acontecer isso ou aquilo, aí sim eu vou ser feliz. Se meu namorado agir dessa forma, aí sim eu vou ser amada. Mas na verdade, no fundo, você só quer que esse namorado te dê o amor que os seus pais não foram capazes de te dar. Se as pessoas não agem de acordo com os seus desejos ocultos, você fica frustrado ou frustrada e às vezes você nem sabe porquê. As nossas fantasias de cura na vida adulta são as nossas expectativas em relação às outras pessoas. Já o seu falso eu é a forma que você se apresenta ao mundo pra receber algo em troca, seja amor ou aprovação. Esse falso eu, ele é construído na infância, aos poucos, de forma inconsciente. A gente age de um jeito X e observa a reação das pessoas. Gostaram? Gostaram. Vou anotar. A gente age de um jeito Y. Não gostaram? Hum, vou anotar também. Eu comecei a gritar e derrubei meus brinquedos. A minha mãe, que nunca olha pra mim, entrou no quarto e me deu uma bronca. Eu recebi uma bronca, mas a minha mãe olhou pra mim. Então, serei bagunceiro. Nem sempre falsos eus serão positivos. Alguns pais podem reforçar falsos eus negativos. Por exemplo, esse filho aqui é incrível e talentoso. Falso eu, positivo. Já esse outro filho aqui é preguiçoso e incompetente. Falso eu, negativo. Quando esses dois filhos estiverem na presença desses pais, eles vão agir de acordo com os seus falsos eus. Os pais também podem reforçar falsos eus nos filhos só pra satisfazer os seus falsos eus. Dá pra entender? Por exemplo, um pai que se sente inseguro e incompetente vai menosprezar o seu filho e ao menosprezar o seu filho, ele vai se sentir confiante. Possivelmente, você leva as suas fantasias de cura e o seu falso eu pra suas outras relações. Principalmente, quando tem aquela necessidade de agradar. Mas quando você conhece pessoas que te amam e que permitem que você seja você, o seu falso eu vai sumindo e você começa a agir como o seu verdadeiro eu. Por isso que, às vezes, você sente que, quando você tá longe dos seus pais, você é uma pessoa e quando você tá com os seus pais ou a sua família, você é outra pessoa. Você volta a ser aquela criança insegura que quer ser amada por eles. Vamos para o nosso quarto e penúltimo tópico. Internalizadores versus externalizadores. Os externalizadores são os mais difíceis de lidar e, normalmente, pais emocionalmente imaturos são externalizadores. Pessoas externalizadoras, elas são reativas e impulsivas. Elas vivem de tentativa e erro, mas nem sempre elas aprendem com os próprios erros. Elas acham que o problema está no outro, é o outro que precisa mudar, não sou eu. E esse é o jeito mais fácil de você reconhecer um externalizador. Ele sempre vai culpar o outro. O externalizador, ele sempre vê o outro como vilão e vê a si mesmo como vítima, porque todo mundo precisa fazer o externalizador feliz. Se não estão fazendo ele feliz, não é porque ele é uma pessoa chata e insuportável, é porque os outros não são compreensivos. Eles podem ser bem maldosos, eles podem ser bem violentos por não saberem controlar ou lidar com as suas emoções e os seus sentimentos. É possível que eles usem coisas ilícitas para se acalmar ou para ficar doidão. Eles entram em relacionamentos abusivos e eles podem ser as vítimas ou os abusadores. Em casos extremos de externalizadores, nós temos os sociopatas. Se você acha que você não é um externalizador ou que não tem nada de externalizador em você, é só você fazer o exercício de eu culpo as pessoas pelas coisas que dão errado na minha vida ou eu me culpo. Do outro lado da moeda, nós temos o internalizador. Eles costumam ser auto-reflexivos, aprendem com os próprios erros, não culpam os outros, eles culpam a si mesmo. Eles são mais sensíveis, mais observadores, eles conseguem perceber quando as pessoas mudam de emoção e por serem mais sensíveis, podem ser considerados dramáticos. Eles querem sempre resolver os problemas sozinhos, não pedem ajuda, o que pode ser um pouco chato em um relacionamento. Em relacionamentos, eles se sacrificam demais e aí ficam ressentidos quando não recebem o mesmo tipo de sacrifício. Eles precisam de conexões e quando as suas emoções são ignoradas pelos seus pais, eles se sentem profundamente sozinhos. Eles se culpam demais e não pedem ajuda quando estão em um relacionamento abusivo. Na verdade, eles tentam justificar as ações do abusador. Por serem tão sensíveis, eles podem colocar os sentimentos dos outros em primeiro lugar, o que também não é bom nem recomendado. Eles sentem uma gratidão quase exagerada por qualquer migalha de afeição ou reconhecimento. Na infância, eles parecem mais maduros e mais independentes, então os pais não dão muita atenção para eles. Ah, é que fulano nem dá trabalho, ele se vira sozinho, nem parece que é uma criança. Mas a verdade é que fulaninho, o internalizador, ele quer atenção assim como as outras crianças. Por serem vistos como os mais maduros, eles acabam fazendo o trabalho emocional que era dos pais, que é acolher, acalmar, escutar e consolar. Eles atraem pessoas carentes, principalmente externalizadores carentes e eles ficam exaustos porque todo mundo quer ser acolhido e amado e escutado, só que quem cuida do internalizador? Ninguém, ele mesmo. Em uma família com pais emocionalmente imaturos, um irmão externalizador e um irmão internalizador, o irmão internalizador vai sofrer pra caramba. É mó difícil ter sotaque e falar irmão internalizador e irmão externalizador, parece um trava-línguas. O irmão externalizador, ele vai se tornar extremamente abusivo, ele vai fazer do irmão internalizador um saco de pancadas. Pode ter violência física, violência emocional e, em casos mais graves, abusos, né? Enfim, não vou falar, mas vocês entendem que tipo de abuso eu tô falando. O filho externalizador, ele vai sempre arrumar problemas pra família, com brigas, o seu temperamento, xingando, brigando com a mãe, brigando com o pai, arrumando o problema na escola, então ele sempre vai dar muito trabalho. A família vai estar tão focada no irmão externalizador que eles vão esquecer o irmão internalizador. O irmão internalizador, ele vai se sentir profundamente solitário. Lembra que eu falei que ele precisa de conexões, que ele é visto como maduro e independente? E isso dá a falsa sensação aos pais de que esse filho internalizador, ele se vira sozinho. Vamos focar no filho que dá trabalho. Esse filho, ele nunca vai pedir ajuda, porque ele vê como o irmão dele dá trabalho e ele não quer ser mais um problema. Quando ele tiver um problema, ele vai resolver sozinho. Só que a gente esquece que estamos falando de uma criança. Lembra que eu falei que internalizadores são mais sensíveis? A prova de que isso é verdade é que os internalizadores conseguem perceber que os seus pais estão cansados por causa do seu irmão e ele pensa não vou dar trabalho para os meus pais. enquanto isso, o irmão externalizador é um pé no saco. Ele não está nem aí para ninguém, porque só os sentimentos dele que importam. Nós somos os dois tipos, nós somos uma mistura. Você pode ser um pouco mais externalizador ou um pouco mais internalizador. Mas, pela regra, nós somos uma mistura dos dois. Depende da situação, depende das pessoas, depende bastante. Quando um externalizador vai para a terapia, ele entende que talvez o problema seja ele e ele começa a se tornar um internalizador. Quando um internalizador vai para a terapia, ele aprende que pode pedir ajuda e que, às vezes, a culpa é do outro. Bom, você já sabe que os seus pais são emocionalmente imaturos, você já viu as consequências de ter crescido com eles, mas a pergunta que não quer calar, Vitória, como eu lido com os meus pais. Se você é um filho adulto, você já saiu da casa dos seus pais, mas, por algum motivo, você ainda precisa ter contato com eles ou você quer ter contato com eles, só que toda vez que você se reúne com a sua família, você fica triste, magoado, tem vários gatilhos e não sabe mais o que fazer. Os conselhos que eu vou dar agora vão servir mais pra você. Se você é adulto, ainda mora com os seus pais e vive tendo problemas com eles, o primeiro conselho que eu vou te dar é sai da casa dos seus pais. Eu não tô dizendo que é fácil, nem estou dizendo que vai ser fácil, mas se você mora com os seus pais e vocês vivem tendo brigas e brigas e é muito insuportável estar com os seus pais, você só vai se livrar desse sentimento quando você foi embora da casa dos seus pais. Não tem mágica. Você nunca vai se curar no lugar em que você adoeceu. Só se por Deus um milagre cair na sua família e seus pais mudarem magicamente. Se não, vai embora daí. Não tem outra solução a não ser essa. Eu sei que os adolescentes dependentes dos pais estão pensando e eu? Vitória, o que eu faço? Infelizmente, as dicas que eu vou dar a partir daqui serão melhores aplicadas se você for um adulto independente. Se você depende dos seus pais, não tem muito que eu possa dizer pra você a não ser aguenta firme. Você depende deles, você ainda é um adolescente, você ainda é uma criança, os seus pais mandam em você e isso só vai mudar quando você ficar maior de idade e tiver independência financeira. Enquanto isso não acontecer, você terá problema com os seus pais. A lição que você pode tirar desse quinto tópico é como tornar a convivência com os seus pais menos insuportável. Talvez as coisas que eu fale a partir daqui te ajudem em certo grau, em certo nível, então não perca as esperanças, tá bom? Primeiro de tudo, e essa parte ela é óbvia, essa parte é o começo da sua caminhada, tá? Primeiro de tudo, para lidar com os seus pais, você precisa lidar com os seus próprios problemas, os seus próprios demônios. Você só consegue identificar que tem problemas com a sua mãe ou o seu pai através de uma autoanálise e auto-reflexão. A primeira coisa que eu fiz foi me livrar do meu falso eu e alimentar a minha criança interior, viver a vida que ela queria viver. O meu falso eu era reforçado com a seguinte frase, você é igualzinha a sua mãe. Eu escutava isso tanto, mas tanto, que eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a agir igual a minha mãe, ou seja, uma externalizadora que não tem controle das próprias emoções, que grita, que responde, que sempre tem uma resposta na ponta da língua. Em partes, eu era uma adolescente, mas eu também acreditava que eu sou igual a minha mãe, então eu vou agir igual a minha mãe. Mas aí eu descobri que eu não sou. Me fizeram acreditar que eu era igual a minha mãe, mas eu não sou, eu não gosto de discutir, eu não gosto. Ah, nem sempre eu tenho uma resposta na ponta da língua. Às vezes eu tenho, mas às vezes eu só quero ficar em silêncio. Às vezes eu não quero culpar o outro, eu quero me entender, sabe? Então talvez o seu falso eu seja o mesmo que o meu, você é igualzinho o seu pai, nossa, você puxou sua mãe todinha. Para com isso, meu bem, você não é não, você não é igual sua mãe não, você é você. Como que eu faço pra me conhecer, pra descobrir se eu tô vivendo um falso eu? como que eu faço? Volta lá na sua infância. Senta com a sua criança interior e pergunta pra ela o que você gostava de fazer? Do que você gostava de brincar? Por que você gostava de brincar disso aí? Qual que era o seu brinquedo favorito? Por que que era esse brinquedo? E a sua comida? E o desenho que você gostava? E o que você gostava de fazer? Você pintava? Você cantava? Se na infância você gostava de pintar com tinta, tenta fazer isso de novo pra ver como você se sente. Seja você o pai amoroso ou a mãe amorosa que a sua criança interior nunca teve. Pode parecer um exercício besta, mas quando você entra em contato com a sua criança interior, você se permite ser a versão que os seus pais nunca arruinaram. Você vai ter vontade de viver a sua vida do jeito que você quer e a partir daí nada mais importa. Não importa o que os seus pais acham ou deixam de achar. Depois disso você precisa entender onde que você tá magoada. O que os seus pais fizeram que te magoaram. Os seus traumas eles estão todos aí e eles podem ser gigantes ou podem ter vários traumas. Imagina que tem um pratão de comida e ele é muito grande e tem muita comida. Você não vai conseguir comer tudo isso de uma vez porque é muita comida você vai passar mal. Então você mastiga mastiga, 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 mastiga até você conseguir digerir o seu trauma digerir os seus traumas. Chora se tiver que chorar fica irritado fica triste fica magoado você precisa entender onde que os seus pais erraram com você pra você entender o seu trauma afinal de contas você tá triste pelo que? O seu pai foi embora? Esse é o motivo da sua tristeza? A sua mãe te batia? Esse é o motivo da sua raiva? Por que você sente que você sente? Nesse processo você vai sentir raiva você vai sentir muita raiva muita tristeza e muita mágoa. O problema é que muita gente para nessa parte eu sinto raiva dos meus pais eu estou triste com os meus pais estou magoado com os meus pais e paro por aí. Só que você fica remoendo e remoendo e essa raiva ela te consome ela te entristece ela deixa a sua vida parada estagnada então você precisa ir pra próxima fase. A parte da raiva ela é longa porque quanto mais você pensa sobre a sua infância mais coisa você lembra e mais triste você fica. Quando eu olho a vitória criança eu sinto vontade de chorar eu sinto vontade de ser ser a adulta que eu sou hoje voltar lá e dar um abraço nela. Eu tenho tantas coisas pra dizer pros meus pais e jogar na cara deles mas eu não vou porque nem sempre confrontar aqueles que te magoaram nem sempre isso resolve nem sempre confrontar os seus pais vai adiantar de alguma coisa então desabafa em outro lugar na terapia com um amigo escreve desenha faz uma música coloca em algum lugar mas talvez você desabafe com os seus pais e eles ó nem aí pra você. A próxima fase que é a fase que eu estou entrando é a fase da separação você precisa se separar de seus pais. como uma pessoa adulta eu entendo o fulano e a fulana os meus pais entenda os seus pais não como filho e sim como pessoa uma pessoa adulta qual é a história da sua mãe qual é a história do seu pai como uma pessoa adulta eu entendo as frustrações dos meus pais eu consigo entender porque que eles me abandonaram eu entendo porque o casamento não deu certo eu entendo os dois como indivíduos mas como filha eu tenho as minhas mágoas então vai atrás da história dos seus pais pergunta pra sua avó pro seu vô pra sua tia um amigo do seu pai tenta entender tenha várias fontes diferentes porque nem sempre os seus pais serão fontes confiáveis tenha várias fontes e aí monta a história ah tá por isso que minha mãe age assim e quando você for analisar a história dos seus pais não pensa como filha ou como filho pensa que é um colega de trabalho te contando uma história se não fosse a sua mãe qual seria a sua opinião sobre a história dela essa separação ela ajuda a tirar a magia da família não porque é minha mãe porque é o meu pai calma lá irmão você é uma pessoa adulta é a sua mãe uma mulher adulta e o seu pai um cabra adulto veja os dois como adultos e não como seus pais eu entendo que são os nossos pais não tem como você ignorar isso 100% então dá aquela vontade de voltar a ser criança e você volta aos seus velhos hábitos só que você não é mais aquela criança você é uma pessoa adulta se você quer ser tratada como adulta haja como uma o conselho que o livro dá é trate os seus pais como colegas quando uma colega de trabalho fala pra você nossa amiga não gostei do seu corte de cabelo você chora e fala meu Deus a minha amiga do trabalho não gostou do meu corte de cabelo que será de mim não me sinto amada não você não faz isso você fala tá bom amiga eu gostei paciência você se importa tanto assim não deveria se importar é só uma colega se um colega de trabalho é grosso com você você fala meu Deus ele não me ama é por isso que eu deveria ter feito a faculdade de medicina e não administração não é só um colega ele foi grosso ignora na presença dos seus pais se concentra na sua versão adulta e a sua versão adulta ela mantém a calma não tem porque você brigar com os seus pais não tem porque você ser carente dos seus pais eu quero que eles me amem eu quero que eles me deem atenção isso não vai acontecer você sabe que isso não vai acontecer então se mantenha centrada porque quando você coloca um peso no que os seus pais falam e pensam de você você volta a ser aquela criança carente e aí o ciclo se repete nossa vitória mas parece ser tão frio sim é frio sabe por que? dois motivos primeiro de tudo os seus pais não vão mudar não vão mudar ponha isso na sua cabeça eu vou falar até agressivamente coloca essa merda na sua cabeça meu irmão os seus pais não vão mudar sai dessa fantasia de que um dia a sua mãe vai olhar pra você como uma princesinha e o seu pai vai dar importância pra você isso não vai acontecer porque eles não vão mudar ou você aceita essa realidade ou você vai sofrer pro resto da sua vida vitória falei pra minha mãe que eu passei na faculdade e ela não me deu parabéns você sabia que ela não ia te dar parabéns você conhece a sua mãe por que você foi lá esperando que ela te dê parabéns quando você coloca isso na sua cabeça você para de criar expectativa e você se decepciona com os seus pais porque você cria expectativa você espera que eles ajam de um jeito que você sabe que eles não vão agir e aí você se frustra e aí você chora e aí os seus gatilhos são acionados se você é bem realista em relação aos seus pais meu pai é chucro ele não vai me elogiar a minha mãe é meio babaca ela vai sempre me xingar pronto você aceitou essa realidade segundo os seus pais eles sempre vão ver aquela criança a criança que eles criaram e educaram e conhecem todos os gatilhos então você precisa agir de uma maneira mais adulta mais fria mais controlada por que se não se você se deixar levar pelas suas emoções os seus pais sempre vão te controlar então quando você for visitar os seus pais coleguismo mantenha calma fica de boas evite ao máximo conflitos a não ser que você tenha um motivo se não fica na sua por exemplo a sua mãe que vive fazendo comentários maldosos sobre você e sobre a sua imagem fala pra você nossa filha você engordou né você vai se sentir como aquela criança que sempre foi criticada e se sentia muito mal e só queria ser amada mas agora você é uma pessoa adulta quem fez esse comentário não foi a sua mamãe foi a sua colega adulta você pode responder não acho que eu tô gorda mãe eu pra mim eu tô de boas tenta mudar de assunto se ela insistir que você tá gorda que você tá feia que seu cabelo isso que seus filhos aquilo tenta de novo mudar de assunto fala sobre outra coisa enrola ela e fala sobre outra coisa se ela continuar insistindo nesse assunto inventa uma desculpa e vai embora você não é obrigada a ouvir isso de uma colega você também pode ser mais direta e imponha limites quando os seus colegas fazem comentários desagradáveis sobre você ou sobre a sua aparência você não coloca um limite faz a mesma coisa com seus pais se você sabe que não dá não tenta criar um relacionamento com a sua família você sabe que você vai sair magoada ou magoado então não tenta estabelecer não tenta criar um vínculo com eles porque não dá certo nunca deu certo outra dica é converse com os seus pais mas não dê muitos detalhes sobre a sua vida porque quanto mais eles souberem sobre a sua vida pior é pra você porque mais eles vão se intrometer na sua vida você vai falar pra sua mãe que você vai pintar o cabelo de azul pra quê? você sabe o que ela vai falar você sabe a opinião dela sobre isso então não peça a opinião dela pinta e aí depois você vê o que ela fala não dê muita atenção pro que os seus pais falam de você ou sobre você porque eles não te conhecem eles conhecem o seu falso eu eles não conhecem você de verdade vai na casa dos seus pais sabendo exatamente o que esperar não crie expectativas e seja frio mantenha a calma respira fundo fala pra sua criança interior se esconde aí dentro que quem vai assumir a bronca sou eu o meu eu adulto tudo o que eu tô falando aqui requer prática autocontrole e maturidade não é do dia pra noite que você vai aprender a lidar com os seus pais sem querer chorar no banheiro depois mas quanto mais você praticar o que eu te falei mais fácil vai ser tira os seus pais desse pedestal tira os seus pais dessa posição tão importante no seu coração se sua mãe não te acolhe você vai encontrar alguém que vai te acolher se o seu pai não te ouve você vai encontrar alguém que vai te ouvir a sua carência e todos nós somos carentes de afeto será suprida por outras pessoas e você também vai suprir outras carências a minha mãe foi embora mas a minha avó sempre esteve ali eu não posso me abrir com o meu pai eu não posso ser sincera com o meu pai e a gente não conversa sempre mas todos os dias o meu namorado me manda mensagem e eu posso desabafar com ele todos os dias a minha família não me acolhe mas eu tenho amigos que me amam e me entendem por último o meu último conselho se a sua família é extremamente tóxica e abusiva e você não aguenta ficar perto deles corta eles da sua vida sem dó sem pensar duas vezes pode cortar fica um tempo na sua fica um tempo sem entrar em contato vai se curando vai se entendendo e aí se você quiser voltar a conversar com eles a ter contato com eles tudo bem você volta no seu tempo no seu ritmo usando as dicas que eu te dei se não corta da sua vida pode cortar é bom lembrar que cada caso é um caso cada história é uma história o seu pai não é igual ao meu pai e a minha mãe não é igual a sua mãe cada um tem a sua história então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma pra você conseguir montar esse quebra-cabeça e finalmente conseguir lidar com os seus pais sem que você tenha vontade de se esconder debaixo da cama e chorar até você não aguentar mais eu já me senti assim e com certeza se você cresceu numa família desfuncional você também já se sentiu assim algumas pessoas merecem o seu perdão e a sua compreensão outras nem tanto por fim fique perto de pessoas emocionalmente maduras porque elas vão te ajudar nessa sua jornada e seja também uma pessoa emocionalmente madura tá bom? não fica jogando seus problemas nos outros não ninguém tem culpa nem você seu externalizador ai cansei eu acho que eu já falei demais eu espero ter te ajudado de alguma forma dá o dedinho aqui ó que nós tá junto nessa aqui pra moto que tá passando e pra você meu inscrito não esqueçam de clicar no primeiro link aqui na descrição vão lá ler o livro da Ruth está na promoção por tempo limitado apenas 24 horas de promoção hein vai lá aproveita um beijo pra todos vocês se cuidem e nos vemos num próximo vídeo tchau